Galera, estou na estrada, é o seguinte, eu tentei gravar uma cura e tal, eu não sei se daquilo vai ficar bom também. Estou parado, porque não dá para gravar andando, né? Eu tentei, eu tive uma foto de violência livre, acho que não ficou boa, vou tentar tirar mais. Sei lá, vou ter um foto para acabar aqui. Ah, sei lá, eu vou para a praia, lá na praia eu gravo umas coisas sérias, tranquilo? E também, eu não sei mais o que eu estou falando, não quero falar mais nada. Falta 20 segundos, mas eu vou parar. Tá, calma.